É, eu tô achando que ele vai pagar e agora, viu? 10 horas da noite, eu acho que ninguém joga. Olha que aqui tá bonito. Essa não entrava também não, né? É, a gente só jogou. Minha nota de 10, minha de 5 foi tudo. Travou. Tem mais duas. Uma. Tá bom, mas é o cara feito esse vídeo de lado. Vai sair, viu? Você penetrava ainda? Essa garra tá forte. Pegou. Pegou. Ah, moleque. Respeita o jogador. Não ia voltar hoje sem touro não, moço. É um DJ, DJ doido aí. Toro louco. Ferra da zona, pega ou não pega, desdressa. Ah, moleque. Ah, garrafa. Um buraco, hein? Que besteira é essa aí? Cadê eu vou andar? Aqui. Hum. Finalizar a noite, né, Guilherme? É. Finalizar o mesmo. A gente gasta, gasta. Aí, ó. Deixa eu ver. Ih, garoto. Ô, amor, tem um aqui, ó. Tá até rindo pra mim. Falei, é só tomar uma breja que ele sai. Nossa Senhora. Esse bicho aqui deve ter recolhido um tanto de dinheiro, hein? Terrível de pensar. Ah, não. Oi, de milhos. Exato. Vou deixar ele tudo depois. Vai gravar mais ou encerrar? De milhos. Ô, Guilherme, deixa eu encerrar aqui com chave de ouro. Agradecer aí aos nossos amigos. É mais um vídeo pra nós, hein? Garças a Deus. Deixa o like e se inscreva, né, Guilherme? Tamo junto. E aí, vai ser seu Jesus.